E nesse sábado, dia 2 de setembro, é o dia D de vacinação a animais domésticos, a vacina antirrábica. Quem vai nos dar maiores detalhes como deve acontecer essa vacinação é a Elisângela Machado, que é coordenadora aqui da Vigilância. Elisângela, que animais podem ser vacinados, quais os pontos, passe os detalhes para a gente. Nós estaremos realizando nossa campanha, dia 2, será o dia D, em todas as unidades básicas aqui da zona urbana em algumas escolas das redes municipais, da rede estadual. E também estaremos em alguns pontos estratégicos, como a população já sabe, os proprietários já sabem, que é a Praça da Matriz. Estaremos realizando essa campanha do horário das 8 às 17 horas. E os animais que serão vacinados são cães e gatos a partir de dois meses de idade. Essa vacina é uma vacina específica para cães e gatos. Também reforçando aos proprietários que os animais que receberão a primeira dose de vacina, eles terão, após o mês, que receber o reforço. Então, após o mês, terão que receber esse reforço da vacina antirrábica. Essa vacinação, o dia D, será realizada sábado, sábado próximo, dia 2. Porém, a nossa vacina, a campanha vai ser estendida até o final do mês de setembro. Então, quem não pode levar seus animais, já reforço que dê um jeitinho de levar os seus animais, porque é importante, é a única forma de prevenirmos a raiva nos cães e gatos. Nós vamos ter aqui mesmo, no setor, a nossa vacinação de rotina também, porque já temos essa vacina de forma rotineira. Como é que está essa situação hoje em relação à raiva, essa doença da raiva no município? Ela está controlada? Tem aparecido muitos casos? As pessoas têm participado sempre dessas campanhas? Quero agradecer aos proprietários que eles sempre colaboram, eles sempre são participantes da nossa campanha. E quanto à questão do monitoramento, o Departamento Zonoso já realiza rotineiramente esse monitoramento. Como é esse monitoramento? Ao percebermos, ou se a população perceber que existe um caso do animal de agressividade, e esse animal vem a óbito no período de 10 dias, é interessante que nos procure. Por quê? Porque aí nós podemos coletar amostras e encaminhar para o laboratório. Então, esse também é um trabalho nosso, o trabalho do setor de zonose, e estamos em constante monitoramento em relação a isso.